Já pegou na ilha toda, é só mandar junto comigo A onda na favela é o passinho do dançarino Então quebra pro lado, então quebra pro outro E mandar junto com os amigos Em geral no baile todo, no passinho do dançarino Então quebra dançarino Então quebra dançarino Então quebra dançarino Então quebra dançarino Ih, o tempo só parou O I tá dançando, as novinhas menos, sabe o bandido Então quebra dançarino Então quebra dançarino Em geral no baile todo, no passinho do dançarino Então quebra dançarino Então quebra dançarino E meiota atravessado, nós é os puto da favela Doitaraço de balinha, terror do passinho do quebra Já pegou na ilha toda, é só mandar junto comigo A onda na favela é o passinho do dançarino Então quebra pro lado, então quebra pro outro E mandar junto com os amigos Quebra pro lado, então quebra pro rosto E andar junto com os amigos Em geral no baile todo No passinho do dançarino Então quebra, dançarino Então quebra, dançarino Então quebra, dançarino Então quebra, dançarino Ih, o teu canção parou Ih, tá dançando as novinhas Menos, arde e o bandido Então quebra, dançarino Então quebra, dançarino Em geral no baile todo No passinho do dançarino Então quebra, dançarino Então quebra, dançarino E menhota atravessado Nós é os puto da favela Doitaraço de bailinha Terror do passinho do quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Ah, deixa pra entender Que é vida, porra